Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 361 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos passar a limpo o UFC 283 do próximo sábado. Pay Per View o primeiro Pay Per View do UFC em 2023 direto do Rio de Janeiro dia 21 de janeiro na Geoness Arena temos duas disputas por cinturões e aqui o time completo debaterá o que vai acontecer começando por ele claro o traidor ele o nosso Judas do sexto round cara que abandonou a casa num momento mais difícil né porque não conseguiu conter a saudade o carinho e o amor pelo Sheik Jalim Rabeu né. O Jalim Rabeu chamou abandonou aqui o sexto round e disse coisas horríveis né que eu não queria dizer mais André ele disse por exemplo que o sexto round ficou pequeno pra ele que não se sentia mais desafiado que precisava de um lugar que o desafiasse né porque ele virou algo muito maior etc e tal enfim. Lucas Carrano triste né Lucas Scariodes. É triste Carrano mas é a gente tem que respeitar né a decisão do indivíduo do ser humano que você está nos deixando. Fala Renato fala amigos do sexto round depois desse obituário né que você escreveu aqui em tempo real meu fez a minha caveira aqui tempo eu fico até difícil de me manifestar mas é isso assim não tem nada de ficar grande ficar pequeno as coisas estão do mesmo tamanho são só as circunstâncias mesmo da vida mas vou estar aqui não adianta você achar. Porque com o público é humilde né. É não mas tá aqui falando tá aqui falando que né ficou grande não sei o que tá virando as costas bababá não sei o que vai ter que me aturar brother quando tiver fight night aí vou fazer resenha quando tiver podcast vou estar participando vou mandar abraço da cobrinha vou fazer não tem como irmão tá achando que vai ficar livre de mim assim né. Sei sei ele tá prometendo isso que continua trabalhando normalmente mas quando começar a pingar aqueles 20 mil dólares limpo vai me mandar pro inferno em três semaninhas duvido. Comprar minha casa já foi e temos ele aqui também o galã de Niterói a voz do UFC do Brasil que estreou no fight pass na band né nesse sábado com o fight night André Azevedo que deve estar moído né nesse fim de semana que foi por rio voltou de São Paulo mudança uma loucura. Pô cara eu tô bom primeiramente né um abraço pra todo mundo me pegando. Ficou o salafiampo aqui entrar e falar. Eu tava no final do meu bocejo aqui no final do bocejo. Pois é cara uma semana muito cansativa eu fiquei a semana inteira lá em São Paulo muito trabalho pra gente acertar as últimas coisas ali pro start né da plataforma do UFC Fight Pass fizemos um programa de boas vindas fizemos o primeiro UFC do ano já em parceria com a band foi um desafio esse primeiro primeiro evento né. Algumas coisas pra gente acertar tecnicamente. Aplicativo na Samsung TV rapaz. Pois é estamos trabalhando nisso em breve em breve novidade se Deus quiser vai dar tudo certo. Então algumas coisas tendo que serem acertadas tanto atrás das câmeras quanto ali a gente mesmo né de ajuste mas coisa técnica assim. Mas te digo cara que no saldo geral foi um sucesso tá tivemos uma adesão gigantesca na plataforma de assinaturas foi muito bacana a nossa sinergia minha dos colegas ali de bancada com a Evelyn. O estúdio lindo cara assim a gente conseguiu passar um conteúdo muito bacana pra quem tava em casa. A gente vai azeitando esse novo formato um formato mais moderno de mais de resenha de bate-papo menos essa coisa centralizada no narrador. Claro a gente precisa fazer alguns ajustes né até porque a gente fez o primeiro evento com todo mundo junto. Não vai ser assim daqui pra frente não vamos ter três comentaristas mais a repórter mais eu. Vai ser uma coisa mais reduzida né mais padrão. Mas eu acho que o resultado final ficou muito bom e cara assim a equipe técnica tá muito empenhada assim. Somos um time realmente cara assim muito maneiro sentir essa vibe assim da galera do UFC Brasil todo mundo 100% empenhado em fazer o negócio acontecer. Quando acabou pô galera aplaudiu todo mundo se abraçou um clima muito gostoso galera clima muito bom mesmo muito bom de se trabalhar. E só pra garantir o corte aqui os cliques né a manchete seria André Azevedo diz que o UFC Brasil é um grande time como combate não era né. Então vamos garantir o corte. Opa clickbait aí ó olha a bola olha a bola ficando aí ó. Ô André o que o nosso público quer saber é o seguinte você dois filhos pequenos se mudando pra São Paulo estreia em dois lugares diferentes. Quando começa a obra no apartamento São Paulo? Essa é a grande dúvida do público do Seixão Round. Apartamento? Você acha que eu vou morar em apartamento São Paulo? O André vai mandar destruir a Marginal Tietê vai construir a casa lá em cima do Rio vai ser o vaso dele vai defecar no Rio. Agora vocês vão conhecer a mansão do galã da Augusta da rua Augusta. É isso aí. Pô louco bicho essa fera aí meu. Parabéns. Não ó agora isso tudo é a parte engraçada né agora eu vou falar a realidade pra vocês. Nosso apartamento aqui em Niterói eu anunciei pra vender em cinco dias foi vendido. Uma coisa inesperada graças a Deus. Deve ter pingado bonito hein ô Rá Rá. Deve ter desesperado. Porra. Podia anunciar hein André. Você não quer anunciar no podcast qualquer coisa aqui não? É. Faz uma graninha aí pra nós aí. Ajuda os aniversários. Fazer fácil né. Mas o pior foi o seguinte quer dizer tem um lado bom mas o lado ruim agora é que eu não tenho lugar pra morar e eu tenho que sair do apartamento aqui daqui 30 dias. E eu não tenho lugar nenhum pra morar lá. Só isso com dois filhos nas costas. O Carrano tá anunciando a casa dele em Divinópolis com a mãe dentro inclusive né. É a que leva inclusive minha mãe querida que fez aniversário inclusive esse ano de semana. Falei qual é o seu presente e é que eu vou te vender junto com a nossa casa aqui. O André você acha que ele vai morar num kitnet num conjugado copo cozinha lá na saúde em São Paulo Renato? Tem cara? Não vai não vai. Isso aí é Itaim, Bibi, Moro. Pra cima. Pra cima. Eu tô achando que como eu tô agora sem casa sem paradeiro eu vou cair lá no Palacete em Campinas tá sabendo? Isso é um barraco que tá cheio de mofo e infiltração com essa chuva. Não queira vir pra cá não. É agora o Carrano também no Barim não vai ganhar pouco não hein André? Pô. Tô sabendo hein. Esse aí tá montado nos petrodólares né cara? Esse aí tá bem devido. Vamos falar sobre MMA porque até agora nada né? Melhor né? Olha, peço desculpa pelo barulho aqui de grama sendo cortada que de novo o Lazarento tá cortando aqui sempre segunda-feira na hora do podcast. Então o vizinho né? E só um recado antes da gente entrar aqui no UFC 283 porque tem a ver com UFC 283 pro pessoal que tá nos escutando nos agregadores de podcast, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify no final do programa. Tem uma promoção super especial pra você. Então não perca. Por que que é só nos agregadores de áudio e não no YouTube? Vocês sabem né? Aquela treta que rolou etc e tal. Então nos agregadores a gente fala. Beleza? Começando aqui André, os irmãos Marreta né? Gabriel e Ismael Bonfim. Os dois estão estreando né? É difícil ter dois irmãos assim numa fase parecida da carreira e tão promissores. Com lutas difíceis né no UFC Rio. É, pois é cara, pois é. O Ismael que é o mais velho né? O de 27 anos. Vai pegar o Terence McKinney que é uma dureza esse moleque Terence McKinney. Narrei algumas lutas dele no LFA, também no UFC, categoria peso leve. O irmão dele que é o Gabriel Bonfim que é o Marretinha né? É um menino bastante talentoso cara. O Gabriel é invicto. Vai pegar o Munir Lazez que também é um cara bom de luta, muito experiente. Que se não me engano lutava no Brave. Não é isso Carrano? Isso, ele é tunisiano né? Treina lá na Chinoguena em Dubai. É oriundo aí da luta em pé. Bom de mão. Ele não tem, assim, tem nocaute na carreira e tudo. Mas ele é mais do volume sabe? Mas é um cara perigoso, experiente. Não custa um cara do volume Carrano? Não. Nem sem volume, nem com volume cara nenhum Renato. Mas é perigoso. Mas vão ser lutas boas tá? As duas né? Acho que foi coincidência terem caído os dois irmãos lutando o mesmo card contra duas pedreiras diferentes. Lá no Bahrein não pode curtir cara de volume não hein Carrano? Pode não, corta a mão fora né? Não porra, senão você vai pra cadeia. Olha só, a gente tem que falar aqui bicho, esse card 283 o UFC caprichou pros brasileiros hein? Negócio não tá fácil não cara. Só radeira brother. Não tem um cara que tem um rabo de foguete cara. Olha, com esse tem talvez uma exceção né André? É o maravilhoso Malhador Medov que vai pegar o Abdurakimov com três derrotas seguidas, três derrotas por nocautes e o Abdurakimov tem 41 anos né? Então Malhadinho bem favorito. Bem favorito, concordo, porém peso pesado né Renato? Peso pesado, não dá pra brincar né? A mão dura ali de bigorna pegando no ponto certo já era né? Um abraço. Eu posso dizer que quem é mais favorito do card entre brasileiros e gringos aqui é a Josiane Nunes contra a Zara Fern dos Santos. Eu acho que essa é a ampla favorita. De resto cara, a situação fica bem parelha assim no card tudo. Claro, alguns mais, outros menos né? Eu acho que o Glover também, o Durinho e tal. Mas assim, do undercard que a gente tá falando cara, só pedreira hein? É, o Robocop, o Gregorio Rodrigues pegaria o Brad Tavares né? Pra tentar entrar no ranking. O Brad Tavares, não entendi, é outro que falou na normal e no Brasil, eu sou assim, eu sou brabo. No dia seguinte tava machucado né? E aí acabou sendo o Bruno Huck né? O Bruno Ferreira, 30 anos, 9 e 0, 100% de letalidade, 6 nocautes e 3 finalizações do Curitiba né? Da evolução tá e que é uma luta bem interessante André. Tá né? Lógico, vai estrear contra um cara com potencial aí pra ser top da categoria, mas é uma luta interessante. Pô, o moleque é o puro sumo da banana ouro né? Já viu o tamanho da criança? Até o apelido de Huck não é à toa. Ele tem 1,78, não é um cara alto? 1,78 já é considerado alto no Brasil, André. Deixar isso bem claro. Vou falar em altura, peraí, só fazer uma observação aqui. André, tem um designer lá do UFC que não gosta de ser não hein brother? É, a verdade apareceu. Meteram você. A verdade apareceu. Pô, menor do que o Renato, pô, no pôster. Alguém tá te sabotando aí irmão. Não, menor do que a Evelyn, que tem 1, sei lá, 1,65, 1,63. Eu tenho 1,80, fiquei menor que a Evelyn, que tem 1,60 e pouco. Na verdade a covardia foi o seguinte, porra, me botaram do lado do Carlão, que tem quase 2 metros, e do Minotauro que tem, sei lá, 1,93, sei lá. Pô, aí é sacanagem, né? Aí eu fiquei com a criança, ainda esticaram a Evelyn e aí me quebraram completamente. Fiquei parecendo uma menor que o Rasbula, né? Se um dia eu for visitar vocês em São Paulo e você estiver almoçando com o Carlão, com o Minotauro, alguma coisa assim, eu não tiro foto, tá? Já tô avisando. Fica sentado, né? É melhor. Pois é, cara. Pegou a luta em cima da hora o Bruno, mas é um moleque, o Renato falou, né? 100% de letalidade, ele tem 6 nocautos e 3 finalizações. O moleque tá 9-0, é jovem, tá com fome, né? Vai, vai pra pegar, vai pra cima com tudo, não tem nada a perder, pegou a luta em cima da hora, participou do Contender Series, venceu em setembro do ano passado com um nocaute técnico, então é um moleque bom, mas vai pegar o Gregori Rodrigues, que pra mim, dessa leva de brasileiros, depois do Alex Poatan, é um dos mais promissores dessa categoria, tem só 30 anos também, o Gregori é experiente, mas é muito jovem ainda. 30, apesar de não parecer, né? Você olha assim pra criança, tem cara de quase 40, né? Magoado pelo tempo, mas é jovem. É, o Robocop, se você lembrar bem da história do filme do Robocop, o que aconteceu com ele é o quê? Ele foi completamente destruído e dilacerado, e depois reconstruído graças à tecnologia de Detroit do futuro, né? Caraninho, o seu maior ídolo do MMA, Maurício Chogun Rua, se despede, uma luta, pô, completamente água com açúcar pra ele, né? O menino, como é que fala o nome dele? Ior. Ior Potieria, é ucraniano de Kiev, 26 anos, tem uma luta no UFC, perdeu, e essa é a saideira do Chogun de 41 anos, né? Diferença aí de 15 anos, quase 16 anos. E aí, qual é o papel que o Chogun dá pra fazer aí? Até se vencer bem, não fica grande cara, né? É, pô, a gente fala isso muito, né? Que o UFC não costuma dar a despedida honrosa pra lenda, nem nada. Humanizada. É, e essa foi mais um exemplo, assim, é uma luta que, porra, é só pro Chogun fazer mais uma luta mesmo em casa. Basicamente, assim, o único propósito dessa luta é esse, ele ter oportunidade de não estar em casa, porque é uma luta que não faz sentido pro evento, não faz sentido pra ele, sabe? É bom só pro Ior, que também, assim, pô, desculpa, mas eu duvido que o UFC tá querendo transformar esse cara numa estrela, ou tem uma, pelo menos assim, pelo que ele já mostrou até aqui, tem uma expectativa de que ele vá ser, não sei, não achei, assim, o casamento, mas é aquela coisa, com tudo isso passado, Chogun é um dos maiores nomes do MMA brasileiro de todos os tempos, é sempre uma boa oportunidade pra uma galera que, às vezes, começou a acompanhar o esporte mais recentemente, poder ver, e é um detalhe importante, hein? Ele é um dos últimos lutadores a terem competido no Pride e ainda estarem ativos. Eu falei esses dias do Maçananduba, né, que é o último do TUF 1 Brasil, o TUF 1 dos Estados Unidos, todos os lutadores já saíram, então outra era do MMA que acabou, e agora com o Chogun saindo, só sobram Nick Diaz, que, pô, já tá pra lá do cabo da boa esperança, e o Rob Lawler, que foram lutadores que competiram no Pride, então essa era... Também já está pra lá do... Pô, já tá mais morto do que tudo, e são os únicos últimos três nomes no UFC que competiram no Pride também, mais uma era, então acho que é legal, até pro pessoal dessa geração, que começou a acompanhar mais cedo, ter oportunidade de falar, pelo menos, ó, pelo menos na luta do Chogun, eu vi e tal, acho que ele mantém essa conexão com o passado viva. Ô, Chogun, você tá animado com essa luta com o ucraniano estreante? O senhor Ronaldo, na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade, por exemplo, falar o nome dele, acho que eu vou ser o meu manager do Alonso, para os prontos de pegar essa luta, e o senhor Ronaldo, o senhor Ronaldo, o senhor Ronaldo, o senhor Rio de Janeiro, com o meu churrasco, o senhor Vanderlei, Paul. Entendi. Olha só, só fazer uma correção aqui, ele não é estreante não, tá? Ele entrou na FGC 7, perdeu. Estreante é modo de dizer, né? Está chegando no Brasil, né? Estreante na vida, ele não sabe nada, é um cabaço, ele não sabe nada da vida. Ô, André, aí o Johnny Walker, hein, vai pegar o Paul Craig, o querido, puxa pra guarda e encaixa o triângulo, né? Os nossos coceis de 5 metros de altura, o Johnny Walker, que estava com a corda no pescoço, mas venceu o Ian Cutelaba, se recuperou. O Johnny Walker ainda tem 30 anos, né? É que ele chegou com um meteoro, estabilizou e tal. O que você acha desse casamento estranho? É, ele ganhou o Contender Sears, né, em 2018, e aí emplacou três vitórias seguidas, nocaute cheio de todo mundo, joelhada voadora, fazendo acontecendo, e depois, né, tomou um choque de realidade ali, passou por algumas dificuldades, mas, como você falou, vem de vitória, né? Agora, cara, a gente tem poucas certezas nessa vida, né? Uma delas é que o Paul Craig vai te puxar pra guarda e tentar te pegar no triângulo. Então, eu acho que o Johnny Walker tem que ficar muito ligeiro com isso. O jogo do Paul Craig é aquele jogo parecido com o do... aquele The Boa Constrictor, Alexei Oleinik, que vai tentar te dar um Ezequiel sem kimono. Ele vai te chegar, vai te abraçar e vai te puxar pra dar um Ezequiel sem kimono. Muita gente ainda cai. Então, assim... É, o Garrincha, pô, só driblava por um lado, mas dava conta de driblar. Esse é o problema, né? Você tem que ficar esperado. Exatamente. O Ozdemir, na última luta contra o Craig, conseguiu fazer um antijogo e brecar. Estudou o jogo do Craig e não mergulhou naquele pântono ali, que é a guarda do Paul. Então, se o Johnny for inteligente, né? Souber fazer a coisa de jeito ali, cozinhar o galo, evitar se aproximar tanto, bater mais da longa, porque é um cara grande também, eu acho que ele tem chance de nocautear o Paul Craig, né? Já foi nocauteado três vezes das cinco que perdeu. Então, vejo esse caminho pro Johnny. Não pode dar mole. Se der mole, se chegar perto, muito perto, pode ter problemas sérios aí com o Bear Drew, o Paul Craig. E a Jessica Andrade, Jocarrano, muito favorita contra a Lauren Murphy? Ah, bastante. Bastante. A Jessica Andrade, ela tá num patamar aí dentro da categoria que a gente coloca só as campeãs e as campeãs como ela, né? Eu acho que ela faz parte de um grupo ali seleto. Essa luta... A Lauren Murphy, ela é um veteranaça e tal, tem nome, tudo, pode favorecer, mas a Jessica, eu ficaria chocado, né? Se a Jessica não vencesse essa luta, acho que... E a categoria tá precisando um pouco de alternativa. Ela fazendo essa luta no peso mosca pode ser um desafio novo também pra Valentina Chevitchenko, que não tá muito afim de pegar a revanche com a Tayla Santos, né? Não arrumaram outra luta qualquer pra Tayla Santos, mas eu acho ela bem favorita, embora eu particularmente prefira ver a Jessica como peso palha. Eu acho que é a categoria que ela se dá melhor. Na sequência, meu querido André, temos o seu conterrâneo de Niterói, Gilbert Bunz, o Durinho, que topou dar alguns passos atrás e pegar o Neil Magny pra não ficar parado, né? Perseguiu por um tempo a luta com o Magidal, o Magidal é difícil de aceitar, o Durinho gosta de se manter mais ativo. Tu curte um Durinho ativo, André? Ou prefere... Não, não tanto. Molinho passivo. Não, Durinho, Durinho ativo, gosto do Durinho ativo. Ele tava sem lutar desde abril do ano passado, né? O que é estranho pra ele, né? Desde aquela luta com... Aquela batalha com o Hanset e o Maiev. E o Durinho vem dando algumas declarações, André, de que pra ele não basta mais vencer. Ele tem que tirar a onda e fazer parecer fácil pra conseguir estar ali na cara do gol de novo. E o Neil Magny não é pangaré, né? Vamos combinar. Esse é o ponto, esse é o ponto. Eu concordo com ele, que ele tem que dar um atropelo pra se colocar numa posição interessante na vitrine que ele se encontra, no ranking, na posição do ranking que ele se encontra. Ele tem que passar por cima e falar assim, palitei os dentes com esse cara aqui, me dá um desafio de verdade. Porque ele fez isso pra se manter ativo, claro, pra ganhar a grana dele. Como eu disse, a última vez que lutou foi em abril. A gente sabe que lutadores ganham bolsa só quando lutam. Fez isso pra salvar o evento, ele tem moral com a companhia, não é à toa. Então foi importante pra carreira dele dentro do evento. Os executivos olham essas atitudes com bons olhos. Então foram alguns fatores. Porém, ele pegou um cara que não tem nada a perder e que se ele vence o Neil Magny, mas vence na decisão, vence passando aperto, ele pode se colocar numa situação ruim na carreira, sabe? Então ele assumiu alguns riscos, mas é um cara que confia muito no próprio jogo. E se perder, despenca, né? Não, eu não tô nem... É, se perder, cara, se perder, assim, vai ser um problema. Eu acho que ele pode ficar... Se ele perder pro Magny, eu acho até difícil ele fazer uma outra caminhada pro cinturão. Se você olhar pra categoria que tem Ramos, a gente tem essa galera toda, né? O Belal Mohamed chegando, tem o Vicente, tem o Rachmanov, pô, tem uma galera forte ali chegando, o Michel Pereira. Eu acho que ele se prejudica muito. Não vou dizer que não vai fazer outra caminhada, porque eu não sou dono da verdade e nem prevejo o futuro. Mas uma nova caminhada cinturão fica ainda mais difícil pra ele. Então eu acho que ele tem que vencer, como você disse, vencer bem o Neil Magny. Essa é a expectativa, né? E isso é o que a gente espera e que eu tenho certeza que ele também espere mais. É um cara difícil de lutar o Neil Magny. Um cara experiente pra caramba. Já lutou com todo mundo mais um pouco e grande pra cá. Tem o cara de 1,90 no 77 quilos, né? O Durin não é um meio médio grande, tem 1,78 também pra 77 quilos. Então a mesma dificuldade que o Hulk vai ter de entrar contra o Robocop na linha de tiro, o Durin vai ter. Porém, o Durin tem muito mais armas, né? Então tô fazendo uma comparação meio tosca aqui, mas vai ter um desafio pela frente. Não vai ser tão fácil quanto muita gente imagina, não. Mas eu acho que ele vai ser. E ele tá, assim, ele tá extremamente bem assessorado lá na Sanford MMA, né? Porque ele fez o campe com o Robocop, né? Os dois são parceiros de treino. Treina com o Rakmonov, que foi o último cara que venceu o Neil Magny. E também treina com o Logan Storley, que vai disputar o cinturão dessa mesma categoria no Bellator contra o Jaroslaw Amossov, né? Então não tá mal assessorado pra essa luta. E olha que ponto interessante que você colocou. O Robocop treinou com o Durin, fez o campe com o Durin pra lutar contra o Brad Tavares. Mas lutou com o cara da altura do Bruno Hulk, quem ele vai lutar agora. E o Durin fez um campe com o Robocop, que é um cara grande, né? Quase da altura lá do Neil Magny. Então olha que interessante essa informação que você trouxe. É muito importante. A gente tem que botar aqui em pauta, né? Então treino bom por conta dos adversários que vão enfrentar. É isso. E na luta com o principal, Carrano, temos Davidson Figueiredo e Brandon Moreno, né? É o quarto encontro entre eles. Um empate, uma vitória pra cada lado. A vitória do Davidson foi suada. A vitória do Moreno foi mais folgada. O Davidson voltou a treinar no Pará, na academia dele original. O Brandon Moreno também teve um verdadeiro turbilhão, né? Primeiro ele saiu da academia dele no México. Foi pra academia do James Krause. O James Krause deu esse desfalque das apostas aí. Agora tá sendo linkado com todo tipo de doideira. Então o Brandon Moreno foi obrigado a sair. Pegou um outro treinador. Então tá no meio de um turbilhão também. E tá vindo lutar no Brasil contra o Davidson Figueiredo. Tudo isso é extremamente relevante. E aí? Eu tava, no começo, eu tava meio pessimista com o Davidson, né? Que foi treinar na Alfa Meio, não ficou. Foi treinar com o Charles Dubron, que não se adaptou nem a São Paulo. E é uma luta difícil pra ele, né? A gente viu nas últimas rodadas. Mas o Moreno também não tá, né? Parece que tá num inferno astral aí, pelo menos, de pertencer a uma equipe. Cara, é engraçado isso que você falou, porque eu tava pensando justamente nisso. Quando eu tava olhando pra essa luta. Que é uma luta mais extra-octógono, talvez, do que necessariamente dentro do octógono. Porque dentro do octógono a gente meio que sabe, né? O que que é. São dois caras que se equivalem. Mesmo, a gente vai ter um desfecho nessa história. A gente vai saber quem tá acima. Mas a gente sabe que, independente de quem prevalecer entre os dois. Os dois são muito parelhos, né? Eles fizeram três lutas. Um empate, uma vitória pra cada lado e tal. Mas fora do octógono, é muita coisa. Tem essa situação do Moreno que você citou. Tem o lance do Davidson do treinamento. De não ter se adaptado. Ter voltado pro Pará. Um lugar que ele mesmo já tinha falado antes. Talvez que não conseguia oferecer a preparação necessária. Tem a situação do Davidson na categoria. Pode ser que essa seja a última luta do Davidson como peso mosca. Ele próprio já falou várias vezes que tava pensando em defender. Em ganhar esse cinturão, né? Na verdade, defender. Depois subir pro peso galo. A gente sabe, às vezes, ganhando ou perdendo. Ele pode acabar fazendo isso da mesma forma. E acaba... Tem toda aquela polêmica entre ele e o Moreno. Que no início estavam numa relação mais ou menos legal. Mas depois passaram a se odiar totalmente. E, pô, com certeza o clima não vai ser legal aqui no Brasil. Me parece uma luta em que boa parte da atenção e da atração tá rodando em torno de coisas que acontecem fora dos oito lados do cage. É o contrário do que era no início, né? Você olha, essa luta antes era um encaixe técnico interessante e tal. Hoje já tem muito mais história aí fora do cage. E aí, André? Você tá otimista com as chances do Davidson ou não tanto? Olha, eu acho que ele é favorito por, assim, uma margem pequena. Porque eu acho o Brandon Moreno um excelente lutador. Eu acho que eles se equivalem em muitos aspectos do jogo. Porém, eu acho que o Davidson tem um poder de decisão maior. Principalmente pelo poder de fogo. Então, eu acho que uma luta mais curta favorece o brasileiro. Uma luta mais longa, melhor pro mexicano. Eu acho que o que vai fazer diferença nessa corrida aí entre os dois. É como os dois vão chegar pro dia da luta. O Moreno é um cara menor, né? Tem um frame menor, não tem muita dificuldade de bater o peso. O Davidson é um cara maior. Porém, eu tenho visto aqui, inclusive tava vendo agora nas redes sociais dele. Ele já veio num processo de corte de peso longo, há um bom tempo. Então, ele se manteve mais leve. Então, eu acho que o Davidson tem mais chances. Eu torço que o brasileiro tenha o braço levantado no final do dia. Eu acho que ele vai vencer essa luta. Porém, é um equilíbrio gigantesco. Como é que vai ser a programação, André? Tá na Band? Tá no Fight Pass? Como é que é essa divisão? Não, é o seguinte. Na sexta-feira, a gente tem a pesagem. Vamos apresentar a pesagem cerimonial. No Fight Pass. No Fight Pass. Teremos um programa pré-pesagem. Depois, eu vou lá pro palco, no estilo Joe Rogan. Lá, eu vou fazer a pesagem do palco. Depois, a gente tem um programinha pós-pesagem. No dia seguinte, no sábado, a gente tem um programa pré. Teremos as três primeiras lutas do card preliminar no Fight Pass. E aí, às oito e meia da noite, tem aquela divisão do card do preliminar. Ele é dividido, né? Às oito e meia da noite, a gente entra com Band e Fight Pass. Leva até a última do card preliminar, que é do Shogun. Card principal só no Fight Pass. Ficou claro? Ficou, mas eu estava achando que ia ser ao contrário. Os eventos maiores, os pay-per-views, o card principal vai ser no Fight Pass, e não na Band. Na Band, o principal vai ser no Fight Night? Ou não tem nada a ver? Não. Nesse primeiro momento, o primeiro evento, a luta, o card principal foi na Band, com dois brasileiros, com a Kathleen e com o Raoni. Eu acho que mais pra apresentar o evento, a parceria, botamos ali o card principal. Eu acho que a estratégia pro 283 é poder captar a assinatura, né? Então, entra o prelim na Band, arrebentando, pá. Galera, pra ver o principal agora, você assina a plataforma. Eu acho que a estratégia é essa. Mas aí, pros próximos, eu não sei como vão funcionar. É, e aquele negócio, né, André? Eu perguntei lá durante o evento o que o pessoal estava achando da transmissão, e teve todo tipo de feedback, né? Positivo, negativo. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que não dá pra julgar pelo primeiro capítulo, né? Você vai ter todo tipo de erro de microfone, de áudio, de posição, de luz. Entendeu? O combate, por exemplo, tem um know-how de fazer aquilo ali de 20 anos, né? O Fight Pass é o primeiro capítulo. Então, os detalhinhos, principalmente os técnicos, vão se azeitando com o tempo, né? Claro, não, e tem outra coisa, né? Se você olhar lá pra trás no início das transmissões do combate, era copia e cola. A transmissão era assim, botava o sinal internacional na tela, narrador em off, e você narra em cima. Fazer assim é muito, não tem comparação do que você ter corte de câmera, você ter uma transmissão feita em casa, colando os seus gráficos, você traduzindo tudo pra português. É diferente, gente. Então, tem uma complexidade. Além disso, o ser humano, ele é naturalmente resistente à mudança, né? Isso é como o nosso cérebro é feito. Então, se você tá acostumado a 30 anos de canal combate, qualquer coisa diferente, até se no longo prazo você ache melhor ou pior, você vai estranhar, né? A gente é assim. Eu falei isso quando eu comecei a comentar na ESPN, o pessoal dizendo, ah, mas, pô, eu prefiro você na resenha. É óbvio, né? A resenha eu faço todo dia 10 anos, né? O comentar ao vivo ali era inédito. Então, é óbvio que eu não vou ter o timing, o jeito de falar, a cadência, o entrosamento, etc, etc. Na estreia eu falei, pessoal, pô, tenham paciência comigo, se mantenham aqui, que daqui a seis meses vai ser melhor, daqui a um ano vai ser melhor, daqui a dois anos vai ser melhor. E por mais que você faça da mesma forma, as pessoas se acostumam, né? É, exatamente. Bom, vamos lá. Luta principal, Glover Teixeira e Jamarral Rio. E aí, pessoal? Eu digo pra vocês que eu tô mais otimista com essa luta principal do que a luta do Davidson. Porque, de novo, é um conflito de idade, né? Nunca deve ser menosprezado o fator juventude. Jamarral Rio é mais de 10 anos mais jovem, é mais rápido, é maior que o Glover, tá mais fresco na carreira, tem menos quilometragem, né? Se eles se encontrarem em colisões em pé. Na teoria, o Jamarral Rio, que é um baita striker, a gente viu a luta dele com o Marreta, por exemplo, a tendência é o Jamarral Rio levar melhor. O Glover, por outro lado, tem toda a experiência, tem o grappling, a luta agarrada, vai estar lutando em casa, pode fazer finta, descer, subir com a mão, botar o Jamarral Rio em armadilhas, né? Porque ele é, pô, tem uma carreira muitíssima. O Glover tem, tipo, quatro vezes mais lutas do que o Jamarral Rio. Então, eu acho que o Glover, ele tem margem pra ludibriar o garoto. Mas, assim, tá longe de ser uma luta fácil, uma luta tranquila. O Jamarral Rio tem poder de nocaute, é rápido, é atlético. É uma luta difícil, mas, sei lá, pelo que o Glover produziu contra o ProRasca, que é mais ou menos um jogador do mesmo nível do Jamarral Rio, que também não teve um campo completo, teve um mês aí pra se preparar, treinando com quem ele pôde achar, né? E não tendo a preparação necessária pro Glover, eu acho que o Glover pode dar um samba aí. O que vocês acham? Falar em dar samba, né? Nosso pagodeiro anos 90, Jamarral Rio? Pô, eu achei que você ia falar isso na tua abertura aí, acabou que você não falou, né? Agora, só o... Falando uma coisa aqui que eu aprendi esses dias, é de Amal mesmo, tá? Eu também falava de Amal, é de Amal. Esse H aí é... É mudo. Esquece, é mudo. Assim, não tem muito o que adicionar não, Renato. Eu acho que o jogo do Glover é tomar cuidado com as mãos do Jamal, se aproximar, fechadinho, mexer na cabeça, single leg na bolinha do tornozelo, e um abraço. PT, saudações. Botar pra baixo, pegar, ou então amassar o bife ali, e um abraço. E vencer por nocaute técnico. Então, eu acho que é apertar o pescoço do Jamal, ou vencer no ground and pound. Porque se quiser ficar trocando ali, pá... Não pode dar mal, né? Aí vai deitar. Difícil. Um fator aí que eu acho que pode ser positivo também é a experiência do Glover, né? Fosse talvez algum outro atleta, a gente poderia dizer que ficaria um pouco mais, digamos, não vou dizer emocionado, né? Mas comovido por toda a circunstância. A pompa de estar lutando em casa, fazendo main event, não sei o quê, volta do evento ao Brasil, nananana. O Glover não, cara. Eu acho que vai ficar muito firme no game plan. É importante realmente fazer isso. Tem alguma similaridade? Não é igual, né? Jamal Hill, agora que você falou, vou ficar falando errado toda hora. O Jamal Hill, né? Ele é um trocador também, mas com características bem diferentes do Iri Pro Hasca, mas dá para aproveitar aquele game plan, que é basicamente usar a superioridade no meio de campo e na luta agarrada para poder levar a vantagem. Eu também acho que o Glover é favorito, aposto numa vitória dele, mas tenho medo de alguns momentos específicos, principalmente primeiro round, segundo round, ali quando eles ainda estiverem mais frescos, o Hill conseguir conectar alguma coisa que pode complicar um pouco a vida do Glovão. Aquela bobeada que ele deu contra o Iri Pro Hasca, acho difícil que aconteça de novo, né? Aquele tipo de bobeada. Não necessariamente exatamente a mesma, mas minha preocupação fica mais ali para o primeiro, segundo round. É, vamos ver, vamos ver. Evento importante, né? Semana grande e decisiva para o MMA. E antes de terminar aqui, quero ouvir a opinião dos nossos membros do canal. Vamos a algumas quentinhas. Ó, o Reginaldo Arraes está dizendo que o Glover vai fazer as pessoas chorarem de emoção. Campeão em discurso motivacional para as novas gerações. Ó, o Pedro, 7,632. Glover finaliza depois de uma batalha sangrenta e assustadora. Davidson domina sem susto e Durinho massacra. É, esse aí está animado. Vinícius e Gabriel estão ansiosos com a narração do Galante de Niterói na luta do Malhador Medov. O Adley Alves, estarei lá. UFC histórico, brasileiros lutando e brilhando e finalizando suas lutas. 100% de aproveitamento. É mais um animado aqui. Gustavo Passig, não tanto. Glover e Moreno campeões. Johnny Walker nocauteia, Durinho finaliza. E André Azevedo impressiona com a sua voz de ouro. O Rafa Mata já prevê que os bônus de performance da noite vão para o Durinho e para o Malhadinho. O Rafael Arcanjo está dizendo o Davidson, o desacreditado de todos, atual campeão mais impopular do UFC, mais que o Sterling, quebra a banca e amassa o Moreno voltando a ser aquele lutador assassino. É, o pessoal aqui está confiante. Menos o Simão Pedro, né? Durinho finalização, Moreno finalização e Glover finalização. O Bruno Marujo também não está confiante, não. Glover faz história, Durinho doutrina e Moreno nocauteia. Henrique Monteiro, Glover leva na bacia das almas e pendura as luvas. Será? Acho que não. Difícil parar com o cinturão, né, Carrano? É, acho que não. Ele mesmo já falou, né, que não está assim. Pode mudar de ideia, é claro. Mas eu acho que não. É, o Jefferson Moraes já é o primeiro que olhou para o outro lado. O Rio leva, acho que o poder de nocaute dele é muito forte. Muito difícil não entrar algum soco. Bruno Alce. Olha o que o Bruno Alce diz. Não é coincidência que o Carrano anunciou sua saída do seis round apenas dois dias antes do enganou-se sair do UFC. Em breve, ambos estarão no Brave, um lutando e outro manjando. Esse aqui, ó, esse aqui é o melhor comentário do dia, hein? Bruno Alce, parabéns, merecia até uma camisa. Verdade, Carrano? Porra, não precisa nem comentar uma mentira deslavada dessa. Essa história, eu vou guardar, mas eu vou contar essa história real. Já contei várias vezes, mas vou repetir essa história real em eventos futuros. A gente tem um programa aí para poder contar histórias do MMA e eu vou contar a verdadeira história desse dia que jamais aconteceu. O Glover finaliza aos 2h46 do segundo round. Se esse cara tiver certo, o Carrano vai oferecer um pix de 10 mil dólares. Vai gastar, gastou a sorte inteira para poder prever um negócio desse, né? Podia ter jogado na mega da virada. Felipe Ferreira gosta de emoção. O Glover vai estar sendo dominado, mas vai finalizar faltando 40 segundos. Porra, do quinto round, faz isso comigo, não. Ele está dizendo o Davidson não bate o peso, mas ganha a luta e teremos a quinta luta. Pô, não faz isso comigo de novo. Eu que me perdoe. Ninguém quer, ninguém ganha a tamanho não, cara. O Scheider 22, Johnny Walker, faz uma luta bizarra, pode ir para qualquer lado, inclusive os dois se nocauteando ao mesmo tempo. Mais um, o Cauã Silva dizendo que o Glover vence e se aposenta no Brasil. O Cleo Lima não vê isso. Infelizmente, está com um cara de ruim para o Brasil. Vocês que têm experiência, acham que o Durinho entra bem? Ah, muitas piadas com o Durinho, né? O Gabriel Del Cantone, o Brasil vai destruir. Não tem como. O Fator Casa pode destruir alguns lutadores, mas os brasileiros só vai crescer depois de tanto tempo fora. O Neto Bonfim acha que o Glover vence sem sacrifício. O Glover foi campeão sem sacrifício, né? A luta dele com o Blahovic foi relativamente fácil. É, relativamente fácil. Fernando Romano Batista zoando. Todos ficarão satisfeitos com o bônus que irão receber do grupo Sousa Lima. O Yuri Santana já está com um pressentimento ruim quanto ao Durinho. Acha que ele perde por decisão. O Recusado 1. Glover perde, o Poitão vira duplo campeão até o final do ano. Tem muita gente falando do Glover vencendo e se aposentando, né? Mas acho difícil. Acho difícil que isso aconteça. Man, listen. Enfim, meu querido Carrano, um grande abraço para você. Como é que está aí? Temos o abraço da cobrinha. O que mais você quer deixar para o público? Um abraço para você também, para o público, Renato. Temos o abraço da cobrinha, sim. Eu ia até mandar um abraço da cobrinha para eventos que aconteceram no primeiro card do ano, mas vou deixar o abraço da cobrinha para uma situação específica que rolou, que foi o discurso do Dana White acerca da saída do Francis Ingano. Ah, não vai ter a resenha de hoje, aliás, é sobre isso, né? Tu vai falar sobre esse assunto, mas é esse ponto específico, acho digno de abraço da cobrinha. Por quê? Porque claramente o Francis Ingano perdeu a negociação. Ele tinha poder de barganha, enfim, não conseguiu aquilo que queria e está saindo. Mas o Dana White parece que não sabe ser um bom ganhador. Ele foi lá e resolveu meter que o Francis Ingano não quer lutar com competição de verdade, está com medo dos caras. Todo mundo que sai do UFC está com medo de lutar com os outros e essa historinha não é possível que convença alguém mais nessa altura do campeonato. Então, por ser um mau ganhador, por ser um mau vencedor, fica o abraço da cobrinha aqui para esse discurso já repetitivo e batido do Dana White falando sobre a saída do Ingano, que foi uma das grandes notícias, se não a grande notícia, junto com o anúncio da luta de John Jones e Sirio Gani no último fim de semana. Meu querido André, um grande abraço para você, semana cheia para você também. E aí, animado para mais uma transmissão? Como está o coraçãozinho? Ah, super animado, né? Semana de luta, UFC 283 pela frente, 15 lutas no card, transmissão simultânea com a Band, com sucesso essa largada do UFC Fight Pass aqui no Brasil. Queria aproveitar para mandar um abraço, um beijo para todo mundo aqui que mandou muitas mensagens, continua mandando muitas mensagens de apoio, de críticas. Olha, é um prazerzaço estar com vocês nessa nova era, nessa nova jornada. E eu tenho certeza que o UFC Fight Pass terá um caminho muito longo e muito bonito aqui no Brasil. Peço aos amigos e amigas fortalecerem o esporte no nosso país. O bolo cresce para todo mundo. Então, gente, ao invés da gente, às vezes, ficar enxergando o copo meio vazio por se apegando a detalhes pequenos, vamos enxergar o copo meio cheio e apoiar o esporte. Porque se a plataforma der certo no país, é sinal que a gente vai continuar progredindo com o MMA no Brasil. E o bolo crescendo para todo mundo, para o sexto round, para todos os canais, para todo mundo que um dia pretende trabalhar com isso, para os fãs continuarem assistindo. Então, é muito importante nessa mudança de filosofia, nessa mudança de trajetória que a gente apoie o MMA no nosso país. Enfim, para quem é atleta, quiser um dia lutar no UFC, é importante estar com o produto bem estabelecido aqui dentro. E que não tenha que vender paçoquinha no metrô também, né? Exatamente. Então, peço aqui a parceria de todo mundo e tamo junto, um beijo, essa semana a gente se vê. Tem abraço para o que chequinho? Rapaz, nem pensei nisso não. O último evento? Vai para o Alan Puro Osso, né, cara? Vai para o Alan Puro Osso, pô, venceu por finalização, primeira finalização dele no UFC. O Damian se emocionou, narrou junto comigo a finalização lá na transmissão, na hora. Um monte de gente pegou no pé dele, coitado. Mas, um abraço, né? Fica um abraço aí para o Alan Puro Osso, atleta da Shooter Box, Diego Lima. Você sabe que o melhor amigo do Carrano, André, era um tal de alandedão sem osso? Que isso, cara? Tá louco. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e voltamos semana que vem. Tchau, tchau.